Boa noite, boa noite. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo que a galera da comunidade já tá aí presente. Então, pessoal, tô vendo aí que vocês estão escutando bem. Eu tô aqui com o Aldo, ele tá aqui do meu lado. E a gente vai começar hoje esse evento, a Masterclass, o Médico do Futuro. Isso vem de uma sequência de lives que a gente fez desde a semana passada, lives de aquecimento. E hoje a gente vai ter essa Masterclass pra encerrar essa sequência de conteúdos que a gente trouxe pra vocês. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui é meio que uma coroação de um trabalho que a gente vem fazendo desde agosto do ano passado. É um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que tem valido a pena. Tem momentos que a gente pensa, pô, véspera de prova, pô, a gente tá aqui puxado na faculdade. Mas sempre quando eu vejo o tanto que esse trabalho, essa comunidade tá se desenvolvendo, o tanto que as pessoas estão criando coisas juntos, a gente vê que isso realmente vale a pena, que isso realmente traz uma felicidade pra gente desenvolver isso. Então, queria agradecer a confiança de todo mundo que tá aqui. Vamos começar a apresentação. Dá uma louca, galera. Dá um alô aí pra galera. E aí, galera? A gente tá muito ansioso aqui pra falar o que a gente tem pra falar pra vocês. A gente não se aguentou de ansiedade, fizemos a semana de aquecimento. E agora vamos pro conteúdo que vocês realmente querem, tá? Manda um abraço aí. Simbora. Bem, pra começar, eu quero falar sobre o Médico do Futuro, né? Isso foi um projeto, uma coisa que a gente começou há algum tempo. Tá boa a câmera aí, né? Pronto. Acho que vocês estão me vendo bem e escutando bem. Qualquer coisa, vocês comentam aí nos comentários, e aí o Aldo vai tentar ajeitar pra vocês. Vamos dar início aqui. Essa imagem é engraçada porque a gente colocou a nossa primeira reunião, a aula zero da comunidade. Quem entrar na comunidade vai ver lá que a primeira coisa que aparece lá dentro do Keyify, que é a plataforma onde ficam disponibilizadas as nossas aulas, vai ver que a gente fala nessa mesma imagem. Então, essa imagem não fui eu e não foi o Aldo que criou e que pegou e colocou a primeira vez. Na verdade, quando a gente estava num evento lá em São Paulo, o CEO de uma empresa de educação médica colocou essa imagem falando sobre o curso de medicina. Ele é um dos criadores do Whitebook, né? Acho que o pessoal aí conhece, do PebMed, que é o maior aplicativo médico do Brasil, que um a cada quatro médicos utiliza. E o que ele falou? Ele falou que o curso de medicina, o caminho na medicina, é um caminho muito padronizado, como se fosse esse bando de zebras aí. E todo mundo que tenta algo diferente, todo mundo que pensa em algo diferente, acaba sendo taxado de diferente, né? Sendo isolado e o pessoal acha aquilo estranho. Então, o que eu quero refletir para vocês é que tipo de ambiente você está inserido dentro da faculdade. Um ambiente onde todo mundo tem que fazer aquele mesmo caminho padrão e acaba não escolhendo nada porque realmente quer escolher aquilo. A gente vai falar, inclusive, sobre algumas das dificuldades que os médicos, inclusive o médico do futuro, passa hoje em dia. E vocês vão ver o quanto que isso faz sentido. O cenário atual que a gente tem na medicina é um cenário de aumento do número de médicos formados, o que não é uma coisa ruim. A gente não tem que pensar que isso é uma coisa completamente ruim, mas é uma coisa que a gente vai precisar saber de outras habilidades, vai precisar saber de outras coisas que antigamente não. Antigamente, bastava você se formar em medicina, ser um profissional razoável, que você se daria bem. Você não precisava divulgar o seu trabalho, você não tinha uma concorrência tão grande com outros médicos. Por quê? Porque o Brasil era muito carente de médico e ainda é, até hoje ainda é. E talvez a medicina seja a única profissão, o único trabalho que é visto como um sacerdócio, como a gente sabe, que não precisou se desenvolver tanto em outras habilidades. Só que isso tem mudado. Então essa matéria aí ele mostra, a matéria do final do ano passado, que o Brasil está diante da ameaça de ter 50 mil médicos formados por ano, mas sem trabalho para todos. Isso aqui não é uma coisa para assustar vocês. Na verdade é uma coisa para alertar para que tipo de atitude, que tipo de comportamento a gente tem que desenvolver para trazer uma medicina de mais qualidade e uma medicina mais eficaz. Na verdade, eu acho que todo mundo que faz medicina, vocês podem falar que foi para o sacerdócio, eu concordo que sacerdócio é uma coisa importante, que vocação na medicina é uma coisa importante, mas também eu tenho certeza que muitos de vocês olham isso como uma profissão. afinal, não tem uma única forma, uma forma correta de se olhar para a medicina. Mas eu acredito que todos vocês que fazem esse curso, que estão dentro da faculdade de medicina, que estão se dedicando ao longo de seis anos para fazer depois residência, para depois fazer pós-graduação e afins, querem ter três coisas, três principais coisas. Ou você vai querer ter opções, a opção de escolher com o que você quer trabalhar, onde você quer trabalhar, a opção de ter tempo, porque a gente sabe que muitos médicos se formam e acabam tendo dinheiro, tendo opções, mas não tem tempo. E aí acabam se frustrando também com a carreira por causa disso. Eu conheço, inclusive, vários que estão nessa situação, que têm dinheiro, que têm opções, mas que reclamam de falta de tempo, que não conseguem fazer uma viagem de mais do que cinco dias, porque não tem tempo. Então, o que a gente está querendo trazer aqui para vocês é essa reflexão, que vocês estão na medicina porque provavelmente vão querer ter uma dessas três coisas e por que não as três? Não é nada impossível, não é nada difícil, e a gente está construindo isso em grupo. Claro que tem gente que quer ter só uma das três opções. Claro que tem gente que quer ter só duas dessas opções, dessas três alternativas. Mas dá para você ter as três. E quando você trabalha com a forma que a gente vai falar aqui, quando você trabalha a medicina e a sua carreira de uma forma diferente, dá sim para ter opções, tempo e dinheiro. Acho que um grande desafio para a gente conseguir isso aí, que a gente sonha, todas essas coisas, opções, tempo e dinheiro, existem alguns desafios que a gente tem durante a faculdade para conseguir chegar nesse patamar. Então, alguns desafios que o médico de hoje em dia passa são essas. Saber divulgar o seu trabalho, cuidar das suas finanças, ter um hábito de estudo contínuo, esperar a sua vez na fila. Isso de esperar a sua vez na fila é para quem está no começo do curso, para quem está vendo isso agora. Não sei se vocês sabem, mas você faz seis anos de medicina, tem toda uma hierarquia, o graduando interno é um ninguém, é um zero à esquerda. Depois que ele se forma, ele vira R1, que também não é muita coisa. E aí ele vai, faz residência, faz três anos de residência, ou cinco, ou até sete, para chegar em uma subespecialidade. E quando isso tudo acontece, você se forma, você terminou a sua residência. E a maioria das pessoas, a maioria dos médicos, acham que depois desses 13 anos, desses 12 anos de preparação, quando você virou um subespecialista, você vai chegar no mercado de trabalho e ter um consultório lotado. E a realidade é que não é bem assim. A realidade é que a maioria dessas pessoas continuam a trabalhar lá no serviço que elas trabalhavam antes, como um preceptor, continuam a auxiliar em cirurgias de médicos mais experientes, e aí quem sabe, depois de 10, 15 anos acompanhando alguém, ele vai começar o consultório dele. Sei lá, isso a pessoa já tem quantos anos? 40, 50? E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Se é esse tipo de coisa que você quer fazer, está tudo bem, você vai achar espaço na comunidade para fazer dessa forma também. Só que tem uma forma de você furar a fila, de você virar o jogo. E é isso que a gente vai mostrar aqui depois. Então, na medicina, a gente tem um caminho de uma vez na fila. Daqui que chega o momento que você chega a ser o chefe da residência, a ser a pessoa que tem o seu próprio consultório, que tem os seus próprios pacientes, que não depende de um plano de saúde para atender, que consegue montar o seu horário e trabalhar com a medicina que ela sonha em trabalhar, isso demora. Isso leva tempo. E ainda tem a carência de outras habilidades que atrapalham esse processo, que dificulta a inexistência de uma visão empreendedora e uma formação que, muitas vezes, uma formação médica, que pode ser, sim, o suficiente. E aí, será que a gente precisa realmente aprender disso aí tudo, sozinhos? Como é que a gente vai aprender todas as habilidades sozinhos e em um contexto, em um lugar onde todo mundo é ao seu redor, onde todas as pessoas que estão dentro da sua faculdade, todo mundo que você conhece, está pensando em outras coisas. Está pensando em só chegar em um determinado momento e achar que, quando se formar, vai conseguir os pacientes e vai dar tudo certo e que não precisa desenvolver nada disso. Vai chegar nos 30 anos sem saber nada sobre vida, sem nunca ter trabalhado. Então, essa é alguma das reflexões que a gente queria provocar hoje com vocês. E também, o ambiente dentro da faculdade de medicina tem várias pessoas desalinhadas com as expectativas da profissão. Tem muita gente que está lá para ganhar dinheiro. Tem muita gente que está lá pelo status, pelo retorno financeiro da profissão. Essas pessoas estão cheias de medos, cheias de insegurança. E qualquer pessoa, como eu e o Aldo, e como o pessoal da comunidade, que queira se destacar, que queira chegar mais longe, vai ser julgada. Vai ser julgada. Isso é fato. Por quê? Porque está cheio de gente lá com medo de não ser suficiente, com medo de não ser um bom médico, com medo de não conseguir alcançar a residência, com medo de não conseguir chegar no mercado de trabalho, com várias inseguranças, um ambiente muitas vezes hostil, na qual o pessoal não está lá tentando se ajudar, não está lá tentando chegar em um objetivo comum. tudo isso por causa dessa falta de alinhamento com as expectativas da profissão. Só que não precisa ser assim. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês da comunidade é uma visão diferente, uma forma diferente de enxergar isso tudo. O que a gente sabe? A gente sabe que tudo isso aqui, a faculdade de medicina, tudo que acontece, a nossa vida, a nossa carreira, ela não é um ponto específico, não é um ano específico, não é uma prova que deu errado, não é nada disso. Ela é uma maratona, ela é uma jornada, é uma coisa muito mais longa e que a gente precisa muito mais de tranquilidade, de saber o que está fazendo enquanto vai aprendendo essas habilidades em paralelo e desenvolvendo elas. E não é necessário que você faça tudo de uma vez. A gente sempre fala em todas as reuniões da comunidade, em todos os alinhamentos da comunidade, em tudo que tem nos dê 10 anos. A gente sempre fala isso, nos dê 10 anos. Por quê? Porque nenhuma transformação significativa, nenhum projeto de verdade é verdadeiramente grandioso vai acontecer do dia para a noite. E um ano, um ano passa muito rápido. Um ano passa muito rápido. Mas compara com quem você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então isso aqui é uma maratona e não precisa ser uma maratona sozinha. Não precisa ser uma maratona solitária. Você não está correndo sozinho. E as pessoas que estão ao teu redor não estão lá só para competir contigo. É claro que existe uma competição saudável. Mas elas estão lá também porque querem chegar a um objetivo em comum com você. A partir daqui, o Aldo vai começar a falar. Isso aqui foi uma coisa que a gente preparou com muito carinho para vocês. E isso que eu falei até o momento foi uma reflexão para provocar uma reflexão para vocês entenderem o que é o contexto da comunidade. só que dentro da comunidade, a comunidade médica do futuro, tem muito mais do que só isso que eu falei. Vocês vão ver que lá tem gente que quer só uma coisa específica dentro da medicina, tipo, ah, não, eu estou aqui nessa comunidade porque eu quero aprender só a investir melhor. Ah, não, eu estou dentro dessa comunidade porque eu quero aprender a estudar melhor. Afinal, eu vou precisar estudar pelo resto da minha vida. Mas tem gente que está lá, não, eu quero criar o meu negócio da medicina. Não, eu quero aprender a criar um Instagram aqui, a me divulgar o meu trabalho. E lá tem espaço para todo mundo. Então, o Aldo vai assumir aqui agora e vamos lá. Fala, meu povo. E aí, cara, como é que vocês estão? Vocês estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Como é que vocês estão aí? Responda aí nos comentários. O Guia, a galera está perguntando se vai ficar salva. Responde aí para a galera. Vai ficar salva sim, a live. Bota aí nos comentários depois. Então. Galera, muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. O Guia já tem um canal dele no YouTube. Estou vendo aqui. A gente teve um pico aí de mais de 50 pessoas assistindo a live. Estou muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente nunca sonhou que fosse ganhar essa proporção, mas a gente já esperava. Desde esse tempo aí. Desde essa roupa toda amassada. Desde esse evento. Eu queria, a partir desse momento da apresentação, fazer a seguinte reflexão com vocês. Pegando esse gancho do Guilherme, que ele já falou sobre isso. Ele já trouxe essa dor que eu, que ele, que vocês têm. E como que a gente sabe isso? Porque a gente vive a faculdade de medicina. Então a gente tem várias dores. Nós temos vários questionamentos e que muitas vezes sozinhos a gente não consegue vencê-los. A gente não consegue sair um pouco de fora da caixa. e eu queria sair da caixa. E o que foi que eu fiz? Eu nunca tinha empreendido, nunca tinha montado um negócio, nunca tinha visto nada sobre o investimento, mas eu sabia que o Guilherme já... E eu não era amigo do Guilherme, não tinha nenhum parentesco com ele, nada do tipo. E o que é que eu cheguei para ele e falei para ele num dia, numa biblioteca, cheguei para ele e falei Guilherme, não interessa no que você estiver envolvido, mas eu quero aprender contigo. Eu quero aprender com você. Ele falou assim para mim, eu falei que não quero que tu me pague, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero só aprender contigo. Porque eu queria aquelas habilidades, eu queria desenvolver aquelas habilidades. E assim foi. Depois desse encontro, depois dessa conversa, a gente se tornou amigo, a gente viajou para São Paulo juntos, aí vocês estão vendo, foi um evento presencial que a gente foi em São Paulo, a gente conheceu muita gente bacana, e lá a gente realmente descobriu o conceito de comunidade. A gente descobriu o conceito de comunidade. A comunidade Médicos do Futuro, ela já existia antes de ganhar nome. Ela existiu, a gente pode dizer que um dos marcos da sua existência foi esse dia. O dia em que a gente abriu a nossa cabeça para vários outros pontos. E que nos fez lembrar do dia em que a gente se reuniu e pensou, que eu coloquei para ele essa proposta de aprender junto dele, de pegar essas habilidades. O tempo passou, a gente se tornou amigo, eu pude aprender com o Guilherme sobre empreendedorismo, sobre investimentos. E o que foi que eu fiz? Que eu levei ele lá para o plantão. Eu era rato de hospital, gostava muito de hospital, a prática médica sempre fez parte do meu modelo de aprendizado, eu sempre precisei estar vendo os casos para poder correlacionar com a teoria, sempre foi muito mais fácil para mim. Mostrei para ele essa habilidade. Então, eu aprendi uma habilidade com ele e ensinei uma habilidade. Então, a galera que é da comunidade pode até comentar aí no... colocar aí nos comentários, porque é exatamente isso que acontece. Durante essa semana que a gente teve agora, nós trouxemos o doutor Antônio de Deus, a gente trouxe o doutor André Gonçalves, e no sábado a gente conversou justamente falando nessas lives de aquecimento que a gente fez lá no Instagram, estão salvas lá, depois vocês podem ver, falando sobre essas habilidades que todo mundo quer desenvolver. Como é que eu posso ser um médico bem sucedido, ter o meu consultório de sucesso, fazer o marketing bem feito? Como é que eu posso me desenvolver dentro da faculdade? Construir uma boa carreira, uma boa formação médica? Como é que eu descubro como estudar? Tudo isso, a gente foi se complementando. Então, aqui é uma foto nossa num plantão e aqui, claro, a resenha ela sempre está presente, fiz questão de colocar essa foto, porque essa foto representa também a gente de acabar de se conhecer, estava fazendo amizade ainda e é outra coisa que tem muito na comunidade que é isso. Então, realmente, é mostrar para vocês que ela já existia, ela só não tinha nome e às vezes eu sempre falo isso e a galera está inventando, não está contando essa história direito, mas é verdade, vocês estão vendo e acabei de provar para vocês com imagens. e o que é que norteia essa comunidade? A comunidade serviu no início, lá quando era só eu e o Guilherme, ela serviu para romper todos esses questionamentos que o Guilherme trouxe para vocês no início. Esse medo, essa incerteza, essa insegurança, chegar numa prova, responder a prova, depois não lembrar mais de nada, não saber como é que eu ia aplicar aquilo na minha vida, me questionar a todo momento, quando que eu seria, se eu seria um bom médico, em algum momento da minha jornada surgiu a vontade de empreender, então, putz, preciso empreender, como é que eu faço isso? Investir, um médico para ter uma carreira muito mais tranquila, para ter uma vida financeira mais folgada, ele precisa aprender a investir, ele precisa aprender a cuidar das finanças, esses pensamentos, esse barulho na minha cabeça, ele existia. E o que a gente fez? A gente se uniu e decidimos montar exatamente a comunidade Médicos do Futuro, que contempla aquilo que nos une, que é o que? A medicina, todos aqui somos, nós somos estudantes de medicina, a gente tem esses questionamentos na nossa cabeça, e a medicina nos une, como que estuda, técnicas de estudo é outro pilar que a gente tem, como que eu produzo um trabalho científico, como que eu faço para entrar numa liga, como que eu faço para ir num hospital acompanhar alguém, como é que eu faço uma estrutura, como é que eu faço procedimentos, uma paracentese, né? Então, tudo isso é o que nos une. E a gente expandiu, a gente expandiu porque essas habilidades estavam em presença na nossa vida. Então, finanças é muito importante, sempre gostei de falar sobre finanças, sempre gostei de falar do quanto que falar sobre dinheiro é importante, que muitas vezes na nossa carreira, vocês, não sei se vocês sabiam desse dado, mas os médicos são uma classe que, uma das mais enroladas, financeiramente, uma das que mais sofrem com, poxa, são enganadas e isso sempre me preocupou, alguém de deixar de vencer, de viver os seus sonhos porque assumiu muitos compromissos financeiros, então isso sempre me assustou e é uma das coisas que a gente traz aqui para a comunidade, aprender a investir, aprender a lidar com dinheiro, ah, mas eu tenho pouco, ah, mas eu sou sustentado pelos meus pais. Quanto antes você aprender a lidar com dinheiro, melhor para você. Outra coisa é você chegar lá na frente, está ganhando bem, mas gastar na mesma proporção e aí simplesmente não tem mais tempo para poupar porque todo o seu salário está comprometido. Aprenda o mais cedo possível, é uma das coisas que a gente prega por aqui. Marketing é outra coisa que está muito presente no nosso meio, como o Guilherme falou, como é que a gente faz para furar a fila, como é que eu faço, como é que eu posso romper aquela trajetória do médico que tem que ir seguindo todo o passo, todo o passo até ganhar o seu lugar ao sol dentro da medicina. Marketing é uma ferramenta e, poxa, eu posso falar isso, tem uma empresa de marketing, então isso é muito interessante você ver alguém que estudou, compartilhou a trajetória dele dentro de uma rede social, Instagram, YouTube, Google, a gente não tem aula disso na faculdade, a gente não vê sobre isso, a gente não vê sobre diferenciação de mercado, a gente não vê sobre estratégia de comunicação, a gente não vê nada disso, e dentro da comunidade a gente faz questão de trazer, porque isso pode nos diferenciar e muda o jogo, e faz você, que está ali com a sua trajetória, fez a sua residência, passou por uma boa formação e ter o reconhecimento digno daquilo que foi estudado, isso não tem preço de fato. E, claro, o empreendedorismo que está unindo tudo isso, porque empreender não é simplesmente você montar um CNPJ. Empreender é um conjunto de habilidades que compõe o empreendedor, são um conjunto de habilidades, proatividade, liderança, tudo isso daí não se resume a criar um negócio. Você pode empreender dentro da sua sala de aula, você pode empreender dentro da sua liga acadêmica, você pode empreender dentro dos centros acadêmicos da vida, tudo isso são características de empreendedor, aquela pessoa que resolve problemas, aquela pessoa que sempre traz a solução, se não traz, está sempre buscando. Então, isso é o que o empreendedor faz. Nós temos esses módulos, não sei se vocês conhecem, mas todos os meses a gente traz um desses temas para a gente trabalhar aqui. O que a gente está trazendo agora, o Antônio, se o Antônio estiver aí, pode botar até nos comentários. Recentemente, a gente implementou o grupo de pesquisa da comunidade, porque pesquisa científica, apesar de estar dentro do pilar da medicina, mas é um projeto guiado exclusivamente por um membro da comunidade, que é o Antônio, justamente para levar a produção científica para os membros. Então, poxa, tem a pessoa lá que está lá no final do curso que tem muito acesso a casos, alguns projetos, mas não tem tempo de implementá-los. E tem muita gente no início do curso com mais tempo, mas não tem esse contato. Então, a gente faz justamente esse link entre essas pessoas e a produção científica, ela simplesmente acontece e de uma forma realmente que faça a diferença, não só para o currículo, mas para a experiência de alguém aprender a edigir em uma produção científica. E, claro, nada disso daqui seria possível, a gente estaria chovendo no molhado se a gente deixasse isso preso, restrito entre eu e o Guilherme. Não faz sentido. Em algum momento da nossa trajetória, a gente chegou e pensou, cara, a gente precisa expandir isso para as outras pessoas. a gente precisa expandir isso que a gente aprendeu, isso que a gente vem colocando em prática, aquilo que, de certa forma, acalmou as nossas aflições para as outras pessoas. Então, poxa, ontem, né, ontem peguei esse relato aqui da Carol que ela colocou lá no nosso grupo do Discord. Para quem não sabe, a comunidade funciona no Discord. A gente colocou exatamente, eu levei ela lá para o plantão, ela viu lá o Sutura, ela viu a clínica médica, o pessoal atendendo, por mais que esteja no início do curso, mas você ter essa vivência, entender que, olha, esse processo que eu vou percorrer de ciclo básico, ciclo clínico, internato, ele vai me levar aqui. Eu posso chegar aqui, eu posso intervir na vida de uma pessoa dessa forma. Então, é por isso que eu tenho que estudar bem, é por isso que eu tenho que fazer uma boa graduação, é por isso que eu tenho que desenvolver um conjunto de habilidades. Então, assim, você receber um relato desse, né, eu fiquei muito emocionado na hora, porque ela falou que foi um dia, né, muito tranquilo, né, porque realmente lá não teve muita coisa. Mas você ficar familiarizado com o ambiente hospitalar, entender que ali é o seu lugar no futuro, eu recordo que eu falei uma questão para ela, né, eu falei para ela que o médico é um gestor de recursos. Então, você imaginar que se você for passar de pirona para todo mundo, você vai sobrecarregar a farmácia. então esses conceitos que a gente acaba mesclando de empreendedorismo, né, junto com a medicina fica muito mais fácil e a gente vai se ajudando dessa forma. Aqui, o pessoal da comunidade, né, toda vez que eles se reúnem, eles tiram fotos, mandam lá, aqui o Antônio está liderando o projeto de pesquisa, o Lucas, a Ana Carla também. E, claro, né, os feedbacks são muito importantes para a gente, porque realmente mostra para a gente que a gente está no lugar certo, que a gente está no timing certo, né, a gente está fazendo alguma coisa que faz sentido na vida das pessoas. E você receber relatos de pessoas que estão colocando em prática, conseguindo estágio, conseguindo trabalho, né, conseguindo montar um próprio negócio, gente aprendendo sobre programação, cada um na sua área, como o Gui disse, né, você não é obrigado a, ah, eu quero aprender sobre tudo. Não, tem gente que está lá para fazer uma coisa, tem gente que está lá para finanças e marketing, então cada um tem a sua praia e o melhor é que todo mundo se ajuda nessa construção. isso é o que realmente faz a diferença. E uma das palavras que a gente sempre gosta de trazer, que foi uma palavra que surgiu lá no nosso encontro lá em São Paulo, no meu Gui, foi a palavra serendipidade, porque nesse encontro lá em São Paulo a gente conheceu muitas coisas, aconteceu muita coisa, né, que era inesperada, né, a gente não estava esperando. Então foi algo que realmente mudou as nossas vidas e de lá, a gente conversando recentemente, a gente pensou, cara, como é que a gente montou a comunidade antes, né, e faz tanto sentido, mas a verdade é que ela já tinha sido criada. Então, os próprios membros da comunidade reconhecendo esse termo, se vendo, né, nesse termo e querendo fazer a diferença aqui dentro realmente não tem preço. E uma das coisas melhores, né, uma das melhores coisas que a gente tem é que a comunidade a gente se ajuda a crescer. Então você tem, por exemplo, o César, que já é médico, tá estudando aí pra residência, quis doar o material dele e o Mauro, que tá aí no início do curso, né, ficando com esse material, doando. Quem foi que disse que pra te doar teu material só pode ser o teu veterano? Quem foi que te falou isso? Que só pode ser da tua mesma faculdade? O nosso propósito é muito maior, gente, é unir, né, todos os estudantes desse Brasil inteiro. E nada começa grande. Né, isso aqui vai uma dica pros empreendedores de plantão, nada começa grande, tudo começa pequeno, tudo tem que começar um dia. Então, se antes, né, era só eu, era só o Guilherme, era só o Mauro, era só o César, hoje nós estamos todos juntos aqui. E eu deixei esse relato aqui, um dos relatos aqui, um dos últimos, pra gente, da Jaci, justamente pra dizer que vocês leiam esse relato, né, porque ela conseguiu definir bem o que é a comunidade. Eu queria ler aqui com vocês, porque ela é justamente, né, a comunidade está para além de um ambiente de desenvolvimento, é também um local de acolhimento. A medicina possui importância e responsabilidade por muitas vezes nos deixa angustiados, achando que não daremos conta. Lá estou encontrando pessoas dispostas a aprender, ouvir, aconselhar e sempre melhorar, não só por si, mas também pelos nossos futuros pacientes. Vamos crescer juntos. Essa, sem sombra de dúvidas, é um dos comentários que mais define o que é a comunidade. E quem não se identificou com esse termo, não achar que não vai dar conta das coisas. E dentro da comunidade a gente mostra que é possível pela diferente trajetória em que as pessoas estão. E aqui eu fiz questão de colocar um apanhado para vocês de como que acontecem as coisas. Trazendo como solução daquilo que a gente trouxe como problema lá nas lives de aquecimento, médico empreendedor, como se destacar na faculdade de medicina, dicas essenciais para a faculdade de medicina, como aprender a estudar. Tudo isso é trabalhado nos nossos encontros de terça-feira. A gente constrói muito bem alguns rituais. A gente gosta de chamar de rituais. O ritual mais consolidado de dentro da comunidade são os nossos encontros de terça-feira em que a gente aborda os conteúdos dos nossos pilares. Então, vocês estão vendo aqui à direita. Educação financeira, empreendedorismo, medicina, marketing digital, técnicas de estudo. Esses são os nossos pilares. O que a gente tem logo depois? A gente faz um módulo aparando as arestas toda vez que a gente termina um desses módulos dos pilares para ver como é que o pessoal está. A comunidade não é construída só por mim e pelo Gui. Ela é construída por cada um. Então, se o cara tem uma sugestão, isso aqui pode melhorar, a gente pode fazer isso, a gente coloca várias pautas em votação, porque é assim que ela é construída. É um ambiente de aprendizado mútuo. Ninguém é dono do conhecimento. Ah, eu não sou o melhor nisso, ou o Guilherme não é o melhor nisso. Eu estou apenas um degrau, outra pessoa está apenas um degrau acima, outro degrau abaixo, determinado tema. E a gente vai se ajudando. Lá dentro tem outros cursos avulsos também que servem para a galera aprender, tem o Calouro das Finanças, tem o Guia do Calouro. Então, você que está começando a faculdade agora, uma das maiores coisas que você poderia aprender é isso. e, claro, que nosso trabalho não fica só no digital. A gente também se reúne, como eu falei para vocês. Esses são os momentos que realmente fazem a comunidade valer a pena, em que a gente se reúne, a gente conversa, a gente interage, a gente se vê. Então, muita gente de fora, muita gente de outras faculdades, a gente não tem contato. E a gente constrói um networking ali no online e leva para o offline. Porque, como eu gosto de dizer, é justamente esse offline que constrói o online. Então, a gente troca ideia, desenvolve projetos, se conhece, interage. É um ótimo ambiente em que pessoas estão altamente alinhadas e dispostas a crescerem juntos. Esse aqui foi o nosso primeiro encontro presencial. Putz, foi muito emocionante de fato para a gente reunir essa galera toda em prol de um objetivo que é crescer e se destacar dentro da faculdade de medicina. E aqui, essa foto de qualidade duvidosa, tirada pelo garçom, é justamente o nosso encontro de fim de ano. E aqui eu queria contar a história da Lissa e do Arimatea que estão ali do meu lado. Justamente, eles vieram de longe só para acompanhar o encontro presencial. A Lissa estuda em São José dos Campos. O Arimatea está estudando em Salvador. E eles são do sul do Piauí. E eles não teriam por que vir para cá, mas eles vieram só pelo encontro da comunidade. Então, sim, você ter esse nível de engajamento, esse nível de pessoas ao seu lado te faz ter muito mais força para continuar. E, claro, a gente vai abrir agora as vagas da comunidade. O Gui vai botar o link aí nos comentários. Sei que muita gente estava esperando por isso. A gente já vem falando isso há algum tempo. de fato, é uma das coisas que a gente mais se orgulha, que a gente mais quis trazer aqui para vocês, porque é isso que faz sentido. É isso que faz a roda girar. É isso que a gente, a partir de hoje, traça uma linha e define o lado de lá e o lado de cá. Quem está do nosso lado, quem está aqui dentro da comunidade, realmente quer alguma coisa diferente. E a gente sabe que não é para todo mundo. não em função do preço, porque ele é bem aquém do que realmente vale a comunidade, mas em função das pessoas que estão aqui dentro. É o nosso principal ativo. Não é o conhecimento de fulano, beltrano, não é isso. São as pessoas que compõem e o que elas querem agregar aqui dentro. É isso que faz a gente ser diferente. É isso que faz a gente, de fato, ficar desse lado de cá. Quem está do outro lado da linha realmente ainda não criou essa consciência e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, é uma excelente oportunidade para você que acompanhou essa semana de aquecimento que está aqui com a gente hoje. Poxa, nem sei que horas são. Que horas são? 8h34. 8h34 da noite, na segunda-feira. Sei que vocês estão cansados. Alguns das aulas voltaram hoje. Tem a galera da comunidade que está aí também nos comentários. A gente está muito feliz. A gente quer muito agradecer a cada um que acompanhou isso e que a gente está esperando vocês aqui do lado de cá. E agora, eu queria responder algumas perguntas de vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocar aí nos comentários. Repetindo a foto aqui. Repetindo aqui a foto. A gente aguarda vocês na comunidade. Deixa eu colocar só aqui. E aí, galera? A gente aguarda vocês aqui desse lado. A gente quer muito contar com vocês. A gente quer muito aprender. É uma das coisas que eu sempre digo. Que a gente precisa sempre de novas pessoas dentro da comunidade porque são mais pessoas que a gente quer aprender. A gente precisa disso. O Gui tem muita coisa a ensinar. Eu tenho muita coisa a assinar. A gente também tem muita coisa a aprender. Agora, vê aí os comentários que a galera está falando. Não temos nada por enquanto. Mas, o que eu queria falar para vocês é que eu acho que o Aldo resumiu bem o que a gente está tentando criar com a comunidade. As formas de pagamento. A gente é cartão de crédito, boleto e Pix. Acho que são essas três formas de pagamento. Está disponível aí no link que eu vou mandar esse link agora. Espera aí. Acho que não saiu. A Ana Letícia, a Carol está aí também. Pronto. A gente colocou o link aí na descrição do vídeo. As formas de pagamento disponíveis é Pix, cartão de crédito. e boleto. E todo esse dinheiro, tudo que a gente está angariando até o presente momento para a comunidade tem sido para reinvestir e para aumentar no projeto. Então, a gente tem uma competição mensal de estudos com premiação. A gente tem... A gente gastou muito dinheiro nesse lançamento em tudo que a gente está querendo preparar para vocês. Eu estou vendo que o pessoal não está conseguindo abrir o link. Só um instante. todo mundo conseguindo? Acho que agora deu. Agora a galera está conseguindo aí? Tentem novamente aí que eu acho que agora vai dar certo. A gente tirou aquele outro link. Eu mandei um novo aí do Keyify. Lá é onde o Keyify é onde funciona a comunidade, a plataforma onde fica a nossa comunidade. A gente está disponível aqui para responder perguntas para vocês, para mostrar como é que é dentro do grupo, para mostrar mais coisas que vocês queiram saber. Falou que o pessoal está conseguindo abrir agora. Eu vou até compartilhar aqui a tela para mostrar a nossa comunidade aqui em si, para vocês verem realmente como é que é no Discord. Então, a nossa comunidade aqui ela funciona no Discord. O Aldo até mandou aqui um texto, um... Como é que chama? Bastidores para a galera. Bastidores. Aí o pessoal aqui até reagiu, então aqui o pessoal reagindo. E isso aqui é onde a gente tem as maiores interações. Nesse canal Network é onde a gente mais fala aqui. Então o pessoal se ajuda. Conseguiu baixar a planilha, não sei o quê. A galera dá feedbacks aqui maiores. A Vitória sempre dá uns feedbacks legais. Ela sempre compartilha coisas legais que ela aprende do Notion. Eu sei que a Vitória está fazendo coisa de programação. Eu mando os vídeos que eu posto aqui também. E aí eu coloco algumas oportunidades. Quem for da UF quiser ver e tal. Então aqui tem todo tipo de coisa que vocês conseguirem imaginar. Isso aqui é só um canal da comunidade, o canal Network, que é feito justamente para ter conversas livres. Então é onde o pessoal interage de uma maneira geral. Então está aqui quem está online na comunidade agora, quem está off. E aqui tem os nossos canais de estudos. Não tem ninguém estudando agora à noite, mas não é nada incomum você achar a gente estudando aí de madrugada, 24 horas por dia. E a gente tem até uma competição de estudos que está rolando aqui. Esse é o nosso ranking de estudos. O pessoal entra aqui para estudar junto e dá até para ver aqui em tempo real que quem está em primeira que é a Gabriela que eu vi que ela até está na live aqui. Ela está em primeira com 76 horas de estudo já. Está detonando lá. E aqui tem as outras pessoas. Então isso aqui é uma competição que a gente faz para estimular o povo a estudar. Todo mundo entra aqui no canal de estudos no Discord, abre a câmera e aí ficam estudando em conjunto. E aqui tem outros canais no Discord, o canal de votação. Então todas as decisões da comunidade são tomadas em conjunto. A gente faz votações de mudanças, de coisas novas que a gente vai colocar. O canal Oportunidades que é feito exatamente para divulgar oportunidades. O Aldo aqui estava até contratando gente aqui da comunidade. Ele já contratou. Já contratei muita gente. Para quem não sabe, o Aldo tem uma empresa de marketing médico. Então algumas pessoas saíram da comunidade para trabalhar com ele recebendo. Porque a nossa intenção na verdade é trazer isso aqui para vocês. É angariar, é crescer isso aqui para trazer retorno também para vocês em conjunto. Tem a galera que já pagou investimento há muito tempo. Já triplicou. É, já triplicou. Então, além da gente fornecer essas ferramentas, conectar vocês, a gente ainda criou as oportunidades e traz aqui também dentro do Discord. O Carlos aqui chamando o pessoal para ir no plantão. O Lucas chamando o pessoal para ir para o plantão. Oportunidade científica. Ah, inclusive tem uma coisa que está em andamento, que é o nosso grupo de pesquisa. Está aqui, o Meditodologia. O nosso grupo de pesquisa que está começando aqui, engateando na comunidade. A gente está em fase de testes com ele, mas pegamos algumas, poucas pessoas que se interessaram e começamos a fazer algumas pesquisas. E a nossa intenção é levar isso para vários congressos, para vários, publicar trabalhos realmente com o pessoal da comunidade, para ter a experiência de publicação com uma pessoa que sabe de publicação, que é o Antônio. Ele tem um Instagram, ele dá mentoria só sobre publicação, só sobre artigo científico. Então, a gente tem uma pessoa que sabe sobre isso na comunidade que está lá disponível para ajudar e tocando esse projeto. Além disso, a gente tem aqui os conteúdos e resumos, então sempre tem vários conteúdos que a gente compartilha aqui na área de empreendedorismo, na área de finanças, na área de marketing, na área de estudos, na área de medicina. Então, são algumas coisas que a gente compartilha com o pessoal e que faz a diferença, que eles gostam. A Gabriela até entrou aqui no canal de estudos. E, além disso, tem aqui por onde começar, as regras da comunidade, os comunicados. A gente tem até que atualizar essa aba aqui, está um pouco desatualizada, mas ela dá uma visão geral realmente do que é a comunidade. Então, aqui nossas agendas, o cronograma de quando vão ser as reuniões, de como vai ser. A gente sempre tem um tema do mês, né? Por exemplo, no mês passado, no final do ano passado, foi marketing. Já no começo desse ano foi estudos. Então, a gente faz três reuniões de um tema, traz convidados também por fora. Então, é muito amplo o que a gente está construindo aqui. A gente precisa até de mais gente para ajudar nisso tudo. E a intenção é que todo mundo cresça juntos. A intenção é que as pessoas que estão dentro da comunidade acabem eventualmente trabalhando nisso com a gente, acabem entrando para trabalhar com o Aldo, entrando para a empresa dele. E, assim, quem vai ser o seu sócio? Quem vai ser o cirurgião que você vai operar daqui a dez anos? Quem vai ser a pessoa que você vai pegar e criar uma clínica e começar a trabalhar junto no hospital? Vai ser um cara que você conheceu do dia para a noite? Não. Provavelmente vai ser alguém que você conhece desde a faculdade. Vai ser alguém que você tem uma história junto, que sabe quem é aquela pessoa. E é isso que a gente está oferecendo aqui para vocês. Ah, e tem também o canal Se Apresenta, que eu pessoalmente adoro esse canal. E eu confesso que quando eu quero saber mais sobre alguém eu volto aqui para pescar. E o pessoal aqui sempre fala quem é, o que tem interesse, que tipo de coisa eles gostam. E tudo isso gera conexão. Então, eu chego aqui e vejo, pô, se a pessoa se interessa pela mesma coisa que eu. E aí, eu já vou atrás de falar com ela. Então, aqui, todo mundo se apresenta aqui. O pessoal coloca a sua história aqui e diz o que tem interesse. Então, pô, todo mundo fala aqui um pouco, sabe? E isso é muito legal. O Mauro falando aí entrar para a comunidade é um investimento fora do comum. É isso aí, Mauro. É isso aí, galera. A gente está muito feliz. A gente já está vendo aqui que a galera está entrando aqui. Sejam muito bem-vindos. A gente vai mandando o link do Discord para vocês. Porque a intenção realmente é que todos façam parte. Vocês viram a organização. a gente realmente não está para brincadeira com esse projeto. A gente quer desenvolver cada um, cada membro. Porque é assim que faz parte. Qual o tempo certo para fazer cada coisa? Liga, iniciação científica, mentoria, excursos. Então, o tempo certo é você quem vai definir. O mais interessante a gente sempre diz é traçar um pequeno planejamento para aquilo que você tem. A gente tem um módulo do Guia do Calouro só sobre isso. São seis aulas, se eu não me engano, só sobre isso. A gente também tem um módulo de medicina também que fala sobre isso. Então, assim, tem os próprios membros da comunidade que podem te responder isso. Realmente, a nossa proposta é essa. É dar esse suporte, é responder cada dúvida, é responder cada um, cada angústia e resolver esse problema. E, assim, uma coisa que a gente fala na comunidade, uma coisa que tem lá dentro é que não tem um tempo exatamente certo para cada tipo de coisa. Cada pessoa lá vai te dar uma opinião diferente. Então, pô, o Antônio acha que a pessoa tem que ir para o hospital só depois do ciclo básico. O Antônio tem uma baita experiência e, cara, um cara que se destaca. O Aldo também que se destaca para caramba já acha que a pessoa tem que ir desde o começo. Eu já somei o termo. Eu acho que o ciclo clínico é o tempo ideal para você estar começando a ir para o hospital, para você estar começando a ver essas coisas. Então, tudo isso, tu vai perceber lá dentro da comunidade, tu vai ver que cada pessoa vai te ajudar nisso tudo. Lá a gente troca ideias sobre tudo isso. A gente fala sobre os desafios de ter feito iniciação científica cedo ou tarde, as monitorias que a gente teve sobre os cursos, não ficar sobrecarregado. A gente fala muito sobre isso, muito sobre organização e muito sobre sanidade mental, porque a gente precisa de um momento, a gente precisa relaxar, a gente precisa saber descansar e isso só vem com a organização e isso só vem com conhecimento. Então, eu sou um fã da comunidade, a gente se pergunta todos os dias se a gente faria parte, se nós não fôssemos os fundadores da comunidade. A gente acorda de manhã e a gente pensa todos os dias, cara, eu faria parte? Eu pagaria para estar lá naquele grupo? Eu estaria junto daquelas pessoas? E, cara, eu tenho certeza absoluta que sim. Hoje eu tenho certeza absoluta que sim. O produto que a gente entrega, o espaço que a gente tem é o Carlos aí colocando. É um espaço bem diferenciado que só faz a somar. A gente fica muito feliz com esse tipo de comentário, com esse tipo de coisa. Eu acho que o mais interessante é que essa pergunta que o Gui acabou de falar não tem unanimidade, justamente por ser, a comunidade ser um elemento vivo, por ela representar os seus membros. Então, por exemplo, eu e o Gui, a gente diverge sobre estratégia de investimento. Eu e o Antônio, a gente diverge sobre a entrada nos estágios. Então, isso é bem comum. Então, o que a gente sempre recomenda? Escutar os membros, dar a sua opinião, testar, testa, aprende, valida, erra, porque isso que realmente faz sentido. O que realmente você tem que ter na sua cabeça é que dentro da comunidade você vai encontrar pessoas que trilharam seus caminhos ou as pessoas que estão iniciando esse caminho e todas estão dispostas a aprender e ensinar uns aos outros. Então, muito bacana ver a galera entrando aí na comunidade, a galera se inscrevendo. é simplesmente fantástico. Amanhã, eu acho que a gente, durante essa semana, na verdade, a gente vai querer fazer uma live aí de tirar dúvidas de vocês para, enfim, conversar, dar as boas-vindas, tirar as dúvidas que eu sei que vocês têm e provavelmente não está aparecendo agora, algo do tipo. Tá bom? E outra coisa também que a gente quer falar sobre isso é que lá é um lugar que a gente está fazendo a trajetória junto com vocês. Então, pô, eu e o Aldo, a gente está construindo ainda isso tudo. A gente não chegou onde a gente quer chegar. Vocês têm duas opções. Ou vocês podem esperar para ver quando a gente tiver chegado lá e chegar e, pô, deu certo, tudo que a gente estava fazendo realmente deu certo, realmente funcionou. Ou vocês podem participar disso com a gente. Então, o que a gente está falando aqui é dessa oportunidade. É da oportunidade de fazer parte dessa trajetória, de acreditar no nosso projeto, de acreditar no que a gente está fazendo e dar essa chance. E o risco que você tem é o risco da gente chegar lá e dizer, pô, o que eu fiz aqui deu tudo errado. Só que eu vou dizer para vocês, só dá errado quando a gente desiste, quando a gente deixa de lado. E a gente não está aqui para desistir, a gente não está aqui para deixar de lado. A gente está aqui para que todo mundo, todo mundo, não existe momento certo para você fazer qualquer coisa. Existe prós e contras de você fazer isso cedo ou tarde, se é que existe um cedo ou tarde. Então, a gente não quer ser uma das zebras, a gente pode até ser uma zebra, mas uma zebra que sabe exatamente o caminho que ela está seguindo. E é isso que a gente está querendo oferecer para vocês. E não tem nada de errado, sabe? Pô, é muito legal ver isso aí, ver que o pessoal está entrando. Muito bacana, gente. Uma das coisas que a gente mais se orgulha mesmo é porque a galera realmente comprou esse nosso sonho de muito sentido, né? Dá para ver pelos comentários da galera que já faz parte, da galera que está entrando, das expectativas que vocês têm. Então, realmente, não existe o jeito certo. Existe o seu jeito, a sua história, a sua trajetória. O mais engraçado e o que o Gui falou do nosso canal lá do Se Apresenta é conhecer a trajetória da pessoa, porque aquela é a circunstância daquela pessoa. Então, muito daquilo que ela vai se tornar no futuro foi em função da trajetória que ela trilhou. Então, é muito bacana quando a gente vê lá os relatos, o que a pessoa é, da história dela, do que ela agrega, do que ela traz, a gente entender, olha, então é por isso que ela faz isso, então é por isso que ela faz assim, é por isso que ela faz assado, assim é bom, assim não é tão interessante. Então, a gente vai tateando e vai aprendendo, né? O César já se formou, o Lucas está um pouco mais na frente do internato do que eu, então eu sempre gosto de conversar com ele sobre isso. A galera que está aí no clínico, né? Que, poxa, não sei como é que estuda aqui no clínico, aparece lá no grupo lá do networking, a gente também tem um canal do networking. umas duas semanas atrás estava conversando lá com o Carlos, a gente falou de tudo, falou de religião, de estudo, de medicina, a gente falou de tudo, isso é realmente muito bacana, a gente fica muito feliz e a gente está muito empolgado. Que bom a Daniela aí falando que entrou na comunidade, vamos fazer história juntos. A Ana Letícia também, o Irving. A gente está vendo que algumas pessoas estão tendo problema no pagamento, já tem um bocado de gente aqui entrando, nem contei ainda quantos foram, mas acho que quase 10 pessoas já entraram e assim, o que a gente está vendo aqui é que tem muita gente com problema no cartão de crédito, então tem outras opções de pagamento, tem a opção de boleto, tem a opção de Pix e às vezes o cartão de crédito ele demora para aceitar realmente, ele dá problema, então vocês podem entrar em contato com a gente caso dê problema, tentar de outra forma de pagamento, tentar com outro cartão, mas eu acho que vai tudo dar certo. Manda um direct lá para a gente e lá no direct a gente resolve o problema de vocês, em termos de pagamento, lembrar que cartão de débito não paga, ele não passa lá como cartão de crédito, tem outras formas de pagamento e aí vocês vão, a gente vai tatiando isso juntos, está certo? A Ediane entrou, a Ediane estava lá com a gente na apresentação da UFP, foi bem bacana. Foi super legal, super oportunidade. foi muito bom. É isso aí, galera. Se tiverem mais dúvidas, mandem aí, agora é a hora, agora é a hora de realmente fazer valer a pena a trajetória de vocês. Certo? E aí? Então a gente encerra por aqui. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram. eu acho que bem uns 30% das vagas aqui já estão indo embora. A gente até esqueceu de falar sobre isso, mas as vagas para a comunidade são limitadas, a gente bota um número limite da quantidade de pessoas que entram até para a gente poder dar conta dos novos membros, para a gente poder incluí-los. Então assim, eu acho que eu coloquei no nosso slide. As inscrições vão até o dia 11, 11 de fevereiro, ou até acabar as vagas, tá bom? Então a gente vai ficar atualizando vocês lá no Instagram como é que está essa situação, se as vagas já estão completas, mas eu estou vendo aqui que muita gente entrou agora, então você que ainda não fez a inscrição, corre logo, porque realmente a gente não tem como, pela nossa própria estrutura ainda que a gente não é pequena, a gente não tem como acolher todo mundo, então a gente bota um número limite, mas a gente espera, a gente tem certeza que as pessoas certas vão estar aqui com a gente. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Isso. A lição é essa, o que fica, a mensagem que a gente queria passar é exatamente essa. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui, que confiou no nosso trabalho, que está aqui até o final, eu garanto para vocês que pelo menos esforço, pelo menos colocar o trabalho nisso aqui, a gente vai colocar e a gente vai tornar isso aqui a melhor comunidade de doença e medicina do Brasil. E lembre-se que, na verdade, isso aqui é para quem quer se destacar, na verdade, isso aqui é para quem quer ir além, não é para quem quer só estar nesse ambiente pronto, é para quem quer realmente participar de um ambiente de alto nível, um ambiente de aprendizado, um ambiente de compartilhamento. E sejam, como disse a Carolina aí, sejam todos muito bem-vindos quem já está entrando, já tem uma galera aqui entrando, e qualquer problema, qualquer dúvida, mandem no Instagram, mandem no direct, a gente está disponível para vocês. É isso aí, galera. É muito emocionante para a gente fazer isso, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, abrindo as vagas da comunidade dessa forma, porque realmente, tudo que a gente, em termos financeiros, tudo que a gente ganha aqui, a gente reinveste no negócio, porque a gente realmente acredita muito nessa proposta, e muito em função das vidas que a gente vem transformando. Eu mostrei alguns dos relatos, são alguns dos que a gente recebe por aqui. Se fosse botar tudo, dava a apresentação inteira, mas é o que realmente nos move, é esse feedback, é a transformação na vida das pessoas. Então, como o Guilherme gosta de dizer, a gente não fala para muitos, a gente sussurra para poucos. E esses poucos é o que a gente espera aqui na comunidade, tá certo? Tamo junto, galera. É literalmente só o começo. Tira um print aí da gente, bota aí no Instagram. Esse aqui realmente a gente está muito emocionado. Tira um print aí e marca lá o Médio Futuro, beleza? Nos dêem 10 anos. Nos dêem 10 anos. Valeu. Valeu, galera.